Olá pessoal, estamos aqui a cerca de 30 metros de altura, numa rede, para você ver aqui que não é montagem, diretamente aqui do interior do Maranhão, mais precisamente na Ia do Lago do Município de Bequimão, Pontal Bequimão, no Maranhão. Se você tiver coragem de encarar essa aventura aqui com a gente, essa é a maior tranquilidade, nessa rede, numa altura imensa, é um pouco arriscado, aliás, muito arriscado. Se você tiver coragem, é só falar comigo aqui, eu te trago aqui para você encarar essa aventura muito, muito e super arriscada, viu? Muito ruim. Você pode ver aí, olha, que paisagem linda que a gente pode contemplar aqui nessa rede maravilhosa. Um ventinho legal, uma brisa legal. Eu, juntamente com o meu irmão aqui, estamos fazendo essa filmagem para você nessa aventura. Pode aí, ver os detalhes, a rede aqui, a altura, o campo, entendeu? E aí, beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço para você que está curtindo esse vídeo aí, para você que está vendo aí nós nesse vídeo. E até a próxima aventura, se Deus quiser aí. Um abração aí. Falou. Melco Zé Deque Almeida aí para você. Falou.